Bom dia, família! Estamos aqui pra fazer mais um vídeo. Espero que todo mundo esteja bem, em paz, com saúde, né, gente? É o que a gente espera todos os dias das pessoas. E continue aí, pessoal, conosco, tá? Se inscreva no nosso canal, deixa o likezinho de vocês aí, comente, pessoal. E dedinho no like lá, gente, pra ajudar nós, tá bom? Então, eu vou mandar um abraço pro... Quero mandar um abraço pro... Deixa eu ver o nome dele. Augusto Silveira, tá? Ele reclamou que eu não tinha mandado um abraço pra ele, Augusto. Eu mandei segunda-feira no vídeo, se não me engano. É que você não olhou bem, viu, amigo? Olha lá pra você ver como eu mandei pra você. Se não me engano, foi na segunda-feira que eu mandei um abraço pra você, tá bom, amigo? Então, continue com nós aí. E bora lá, gente, fazer uma receita. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma polenta frita, gente. Sabe que as polentas que a gente vai nas lanchonetes, gente, e pede como petisco, assim, pra comer? Aquelas polentinhas fritas, assim, quadradinhas. Então, gente, é dessa aí que eu vou fazer, tá? Então, eu vou... Gente, eu vou criar sugestões de vocês aí, que vocês acham. Tipo, no sábado, eu tô querendo fazer, assim, umas receitas, gente, assim, de... Que a receita não é meu forte, mas, tipo, a receita do dia a dia, nossa, que nós vivemos aqui, comemos aquela comida simples, caipira, né? Aquela comida cabocra. Então, gente, acho que no sábado ou mais um dia da semana, talvez, dois dias da semana, eu vou começar a fazer uma receita, assim, sabe, pra... Dos pratos que a gente tem o costume de comer aqui, sabe, gente? Que a gente tem o hábito de comer, tá? Fazer umas coisas, assim, diferentes pra vocês, tá bom, gente? Nosso costume aqui, tá? Que nós sempre comemos, tá bom? Aí, então, gente, deixem nos comentários aí, pra mim, o que vocês acham, se é uma ideia boa, eu incrementar mais receita nos meus vídeos. Mas, gente, não quero receita... Ah, caiu meu brinco lá, gente. Cordei meu brinco. Pega ele pra mim, ó. Baixa a taxinha dele. Depois eu ponho. Então, gente, é... Eu não quero fazer receita sofisticada, cara, assim, que precisa ir lá comprar. É coisa que eu tenha na casa que eu consiga fazer. Receita simples, é... Caipira, campeira, assim, aquela coisa bem cabocra, tá, gente? Então, se vocês gostarem da ideia, gente, deixem nas sugestões aí, nos comentários aí, gente. É... Pra me dar uma força lá, tá? Deixa eu ir dizendo, concordando, aceitando, que vocês querem que façam mais receita, assim, bem, bem camperona, tá, gente? Então... E agradeço a desejar de todos vocês que estão colaborando e ajudando, tá, gente? De coração. Beijo pra todo mundo, tá? Beijo pro Augusto Silveira, tá? Ó, segunda vez, terceira vez, não sei o que eu tô mandando um abraço pra você, tá bom, amigo? Então... E aí, amigo, agora vamos, vamos pra receita. Gente, aqui o Felipe vai gravar com a menina e vai mostrar o que eu fazendo. Foi. Bom dia, meu amigo do YouTube, quem gosta de compartilhar, se inscreva nesse canal aí, gente. Eu cheio de coração peludo, gente, se inscreva mesmo, não tem vergonha, não vai, não vai, não vai, não vai cair o couro lá, gente. Então tá, não vai cair o dedinho, né, amor? Não vai cair o dedo, sim. E bora dedo no like, né, amor? Então, gente, aqui eu já tô apoiando aqui, ó, os ingredientes que eu vou passar, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá bom, gente? Ó, gente, aqui tem três xícaras dessa aqui de fubá, ó, de fubá, fubá de milha, gente, ó, três xícaras, um litro de água, ó, gente, um litro de água. Então, Felipe, filma pra mim, né, Felipe, aí não fica muito ruim a claridade? Não, vou novelar a área só, mas aqui é mais pra cá, né, pra cá direito, ó, aqui, sim. Então, gente, eu vou apoiar um pouco, sabe, essa água aqui, né, aqui pra molhar o fubá, um pouco, só, metade, mais ou menos. Gente, eu quando vou nas lanchonetes, gente, sempre peço uma porção de polenta frita, adoro, gente, de polenta frita. Ó, gente, só molhar um pouco de água pra molhar aqui. Agora, gente, bora lá fazer outra etapa. Deixei ela aqui por enquanto e vamos lá com essa água que ficou com o fubá, gente, vem pra frita. Aqui, gente, ó, vou apanhar, ó, uma colher de banha. Deixa eu ver se eu não sei dessa luzinha, fica melhor desse. Ah, isso. Isso aqui também. Ah, tá ligado. Então, gente, eu vou apanhar uma colher de banha de porco. Os porco crioulo aqui, ó. Uma colher de banha. Gente, se você não tiver banha aí, faz com o que você tem aí, gente. Nós fazemos comida com banha. E vou apanhar um caldo de galinha. Gente, quem tiver, gente, temperinha, que é tempero que faz em casa, com, com, que moe as temperinhas e faz, pode usar até tempero também. Eu não, eu não tenho até tempero, gente, então eu vou usar tempero com prato mesmo, ó. Eu tenho que apanhar sal, então eu já ponho aquele sal temperado, gente, ó. Aqui, ó. Pra. Sal, caldo de galinha, eu ponho aí pra dar um sabor. Pra dar um... Mas quem tiver temperinho pronto em casa, gente, que faz esse temperinho lá com uma pasta de alho e cebola e... Um monte de coisaradinha. Ó, não precisa apanhar o caldo, gente. Só se vocês queiram, eu ponho o caldo porque eu gosto do sabor do caldo, tá? Então, ó, gente, tô fazendo aqui, ó. Fazendo na panela elétrica, gente, que é mais prático e mais econômico também, né, gente? Vamos economizar gás, né, gente? Que você sabe que o preço do gás, tá? Tá? A hora da morte. Então, gente, ó. Agora, aquela água lá que vocês viram, gente, que eu peguei. E o restante da água que sobrou no fubá vai ser despejado aqui, ó, gente, ó. Ó, gente, ó. E agora eu venho com o fubá. Aqui, ó. Vou puxar essa colher aqui. Vou despejar essa aqui e vou mexer até ele cozinhar. Ó, gente. O pronto foi espingar um pouquinho ali, gente. Esse acontece, gente, né? Na cozinha é uma alquimia, né, gente? Então, sempre acontece espingar um pouquinho. Nada que um paninho não resolva. E aqui, gente, ó, vou tirar essa bacia daqui, que tá me estrovando. E vou mexendo. Mexe pra mãe. Vou mexer depois. Vou mexer as coisas. Eu não gosto de ver. Gente, eu só vi a... Eu vou fazer comida. Eu não gosto de ver louça churro. Eu não gosto de ver bagunça, gente. Por favor. Sou muito cri-cri nessa parte, tá, gente? Ó, gente. Agora eu vou mexendo até ele cozinhar, tá, gente? Então, agora eu vou mexer e mexer até que ele fica cozido. E quando ele estiver pronto, gente, que estiver bem cozidinho, eu vou mostrar pra vocês, tá? Agora nós vamos dar uma pausa, tá? Ó, gente. Agora eu tô bem dizer pronta a polenta. Olha aqui pra vocês verem, ó. Filme aqui dentro, Felipe. Ó, gente, tá desgrudando já, ó, da panela, ó. Ó, tá se soltando, ó. Ela desgrudou do fundo, ó. Meio ruim pro Felipe filmar porque tá muito alto, ó. Ó, gente, ela desgruda do fundo. Opa! Opa! Deu uma girada na panela de 360 graus aqui. Ó, gente. Então, agora já tá pronta, ó. Desgrudou do fundo. Agora eu vou desligar aqui minha ajudante. Aqui, gente. Eu vou tirar ela e vou levar ela pra apanhar lá na... Despejar lá na bandeja, gente. Ó, gente. Vou despejar nessa bandejinha aqui, ó, gente, de... Essa salgadeirinha aqui, ó, de... De carne. De carne, tá, gente? Pra ela ficar uma espessura fininha pra fritar. Ó, gente. Saiu tudo, ó. Olha aí, ó. Ó, gente, ficou limpinho, ó. Ficou só o grudinho. Agora eu vou esparramar ela, ó. Gente. Vou esparramar bem esparramadinho aqui, ó. Aqui, ó, com a própria pá. Gente. Isso aqui é uma coisa que eu adoro. Eu, gente, quando eu tava grávida do Felipe... Sabe qual que é o meu prato preferido que eu tinha desejo de comer, gente? Era comer polenta e banana. É a única coisa que eu tinha vontade de comer, gente. Vocês acreditam? Era o meu prato preferido. Então, gente, eu vou tirar uma vasinha ali melhor pra mim. Pra mim amassar essa... A colher de pó não tá a minha. Aqui, ó. Ó, gente, você vem pareiando aqui. Parei bem pareiadinho aqui, ó. Então, ela fica tudo pareinha. Segura a colher. Gente, esse aqui é muito bom, gente. Ó, faça aí pra vocês verem. Gente, eu quero fazer receita desse tipo, assim, ó, gente. Receita simples, barata, gente. E o que eu tenho na casa, gente, tá? Fazer receita mais sofisticada daí pra mim não... Não compensa, gente. A gente mora no sítio e a gente tem que se virar com o que a gente tem. Né? Verdade. Isso aqui eu já fiz umas porções de vez, já, gente. É muito bom, né? Gostoso. E aí... O Felipe adora, né, Felipe? Eu amo. Gente, eu... Eu... O Felipe, certo, por causa que eu tava grávida, né? Então, como eu adorava... Ah... Meu Deus do céu. Ó, gente, você pode acarcar até com a mão, se você quiser aqui, ó, gente, ó. Minha mão tá bem limpinha, gente, ó. Ó a gordura aqui, gente, da própria banha que eu ponho na polenta, tá? Eu só tô empareando aqui pra ficar bem bonitinho. Pra esfriar. Daí nós vamos cortar. Fritar. Oi, oi, oi. Pra vocês verem como é que vai ficar. Tá, gente? É bom a polentinha frita. Hum, uma delícia. Ai, eu adoro. Com a carninha de galinha, assim. Com a carne de galinha, que a gente tá fazendo ali, meu Felipe. Olha como é que... Fazer uma salada, gente. A carne lá está cozinhando. Tá. Então... Vou deixar assim. Fica assim. Fica meio irritinho nos pontos, mas não tem. Gente, agora eu vou deixar aqui pra esfriar. Tá? Já tá super quente. Daí, depois que ela esfriar, eu vou cortar elas e vou empanar e fritar. Tá bom, gente? Beleza? Daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Ó, família. Enquanto a polenta tá esfriando aqui, ó. E eu fui buscar a salada lá na horta. O Felipe tá lixando o fogão aqui, passando a lixadeira aqui, ó, gente. Olha a cantinha aqui, ó. Pra vocês verem. É um dia de imperfeiçãozinha que tem aqui, ó, gente, ó. Tem que tirar tudo isso aqui, ó. Achei tirado o varão aqui pra limpar, mas tinha que apanhar por causa disso, pra fazer fogo, né? Pra arruincer o varão. Mas já tá. A gente tem que ter esse aqui, um servicínio de formiga, gente. Vai dia por dia. Cada vez que eu fizer um vídeo, a gente não vai estar mostrando pra vocês. Todo dia tem que passar um pouco. Tem um pouco até ficar como eu quero, tá, gente? Ó, pode ver. Tira aqui, Felipe, pra nós mostrar um pouquinho. Ó, gente, aqui, ó. Tá quase saindo bastante, ó. Aqui tem a imperfeição grande, ó. Que ela tá disparei aqui. Então, tá lichadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, família. Voltando aqui. A nossa filta. Coloquei a... Aqui já vem a mistura gordura aqui, ó. A banha de porco pra... Vai se sentar. Vai se sentando aqui, ó. Vai se sentando aqui, ó. Vai se sentar com a polenta. Gente, aqui tá fazendo uma... Uma carne de... Frango, ó. Deu ontem, ó, gente. Ó, gente. Ó, que maravilha. Já começando a fritar a carne, tá, gente? Ó, gente, ó. Ó, gente, ó. Tá? Tá fritando a... Começando a fritar a carne, tá, gente? Foi de boa já. Aqui tem um... Um resto do algodão tê. Arroz, cozido. E aqui é o feijão. Começando a ferver. Agora, gente, eu vou tirar a polenta e põe na geladeira pra posturiar, gente, pra facilitar um pouco. Opa. Fica pesando. Deixa eu fechar essa porta da geladeira, senão começa a pitar aqui. Ó, gente, como é que tá aqui, ó. Tá bem fria já. Agora dá pra desenformar ela e já ir cortar os pedacinhos, tá bom? Agora eu vou fazer esse servicinho, tá bem? Ó. Ó, família. O Felipe tá ali, não tá podendo me ajudar agora. Ó, já cortei aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ó. Cortadinho, gente, tá? Agora eu vou passar na farinha de... Deixa eu dar uma baixadinha, né, assim. Aqui, aqui. Gente, não me dá pra não descer esse negócio aqui. Deixa eu dar uma reguladinha aqui. Baixadinha aqui. Pra poder facilitar meu serviço aqui. Vou mostrar pra vocês. Acho que aqui vai dar. Ó, gente, ó. Corta os pedacinhos, assim, ó. Quadradinho. Passa no fubá mesmo. Tá passando no fubá? E eu vou fritando. Depois ele vai lavar a mão, ele tá limpando o fogão pra mim, gente? Vou deixar o fogo, tá? Vou apoiando isso aqui pra fritar, tá? Gente, minha banha tá muito quente demais, se não tá demais. Desligar um pouco pra... Eu assuriado. Ó, tô passando na própria... O próprio fogo baixo aqui. Super fácil, gente. Super fácil, não tem... Não tem segredo. Tá filmando, gente? Tá filmando, gente? Tá filmando, gente. Você aperta? Não. Acho que. Você vê, vai ficar muito bem. Tá filmando? Tá. Que goste, né? Não, não tá filmando. Tá filmando lá, ó. Não liga. Tá. Ó, família, que tá fritando já. O fritado, daqui a pouco eu mostro pra vocês prontinho, tá bom? Beleza? Oi, família. Tá aqui, tá pronta já? Ó, gente. Fizemos umas polentinhas. Ó, gente, ó. Ó, que maravilha, ó. Olha pra vocês verem, ó. Ficou uma verdadeira delícia, gente. Experimentem e façam, vocês não vão se arrepender, gente. Vocês vão amar. Vão gostar. Quer ver? Se vocês for fazer um peixe frito, vocês vão fazer um acompanhamento dessa polenta aqui, tá, gente? Muito bom. Diz que eu ponho só caldinha e galinha, temperinho, daqui os temperinhos comprados, tá, gente? Ó, ficou muito bom. Ficou gostoso. Ó, uma delícia. Nós já estamos almoçando aqui, ó. A saladinha de escarola com arroz e a carninha de frango, gente. Tá pronta já. Entendeu? Nós estamos mandando ver o Felipe também, tá? E gostou, gente. Você aprovou, meu? Aprovei. Não é mais pra cá, mas pra TV. Tá? Olha quem fazendo. Você arrepende, gente. Gente, vocês vão amar. É. Giu, gente? Pedir pra vocês aí sugestões, né? Pra mim fazer um vídeo de comida simples. Comida nossa aí da roça. Comida crioula, aquela comida simples. Daí, se vocês aceitarem, pessoal, deixem nos comentários pra nós. Que sábado eu já vou ter uma ideia de um prato que eu vou fazer sábado, tá? Um prato típico, tá, gente? Pra nós comer, tá bom? Né? Então, queria ver se uma vez ou duas vezes por semana eu faço uma comida assim, mais... Aquela comida assim, prona, caboclona, tá, gente? Hum! Gente, faça aqui, senão eu não vou se arrepender. Pode fazer, hein? Vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá, pessoal? Hum! Filipe tá mandando ver, hein, gente? Muito bom. Arrozinho com molho de carne de galinha, caipira. Hum! Galinha caipira não é outros 500, gente. Gente, eu falei que ia postar o vídeo antes da... Postar uma foto, não. Tá na comunidade da carne, ele é... Galinha, gente, tá se esquecendo, comendo tudo, gente. Se esqueci. Vamos garifar demais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Cri chegou agora aqui, gente, ó. Melhor de servir. Vai experimentar? Uhum. Vai experimentar tua polenta? Estamos acostumados pedindo as lanchonetes quando nós rimos, né? Tá contando? Sempre polenta. Sempre pedimos polenta de... Porçãozinha, sim. Porção de polenta. Bom? Uhum. Muito bom. Bem mais melhor que aquelas... Porção, né? Faça pra vocês não vão... As porções compradas lá, gente, aquilo lá. Não é tão gostosa, não. Muito bom. Isso aqui eu só apanhei calda de galinha e salzinho temperado. Ficou bem saboroso. Uma delícia. Muito bom. Deixa eu passar banho, tá só. Foi aprovado. Eu vou juro e depois pegar o charme. Gente, eu sou suspeita de falar em polenta, porque eu amo. Nós dois com o Felipe, né, Felipe? Hum! Gostando a polenta. Gente, esse saladinho da escarola aqui também tá uma delícia. É da minha horta lá, gente. Eu já comecei a gastar agora hoje. Tira o pezinho já pra fazer. Gente, eu já fiz um pratinho aqui. Nossa! Bom, né? Muito gostoso. Delícia. Hoje, gente, eu tô almoçando, você almoçando com nós, tá bom? Nós almoçando com vocês. Uma delícia. Chegar do serviço, almoçando, você tá respirando, né? Muito bom. Já são, gente. Então, gente, nós vamos continuar nosso almoço por aqui. Tá uma verdadeira delícia. Gente, deixe lá nos comentários, lá, sugestões. Gente, vocês querem que eu façam uma receita uma ou duas vezes por semana. Gente, por favor. Ajuda lá. Assim, não é gente receita chique, sofisticada, essas coisas. É uma coisa simples. Que nós usamos no nosso dia a dia aqui, né? Que nós temos aqui, o que nós usamos no nosso dia a dia, nas coisas simples, tá? É, comida do mato, gente. Comida do mato. Comida com a boca, simples, assim, sabe, gente? Vocês estão vendo que eu sou pão de polenta, gente? Polenta, eu adoro. Então, deixe nos comentários, Tessar. Se vocês gostarem, deixe nos comentários, pedindo pra nós fazer, então. Tá? Eu vou deixar lá na... Vou deixar também lá na... Na comunidade, lá, tá? Pedindo pra vocês pra... Vocês deixam o likezinho lá. Quem deixar o likezinho lá, quem quer, que nós façam, tá bom, gente? Quiserem as sugestões também, a gente não aceita. O que a gente não tem, a gente já fala, gente. Explica pra vocês, porque nós temos um hábito. Cada um, cada estado tem um hábito, um tipo de comida, né, gente? Tá? Então, gente. Se inscrevam no canal, deixe o like lá. E até o próximo vídeo. Pessoal, um beijão pra todo mundo, tá? Felipe? Felipe tá com a comida, youtuber. Cris? Tchau, gente. A gente tá tirando o resto dos polêmicos lá, né? Uhum. Deixei o bloco pro vomir, daí, porque ele comia de noite, tá bom? Então, tchau, pessoal. Desliga lá com nós, né? E aí Tchau, tchau.